Quando tapei o meu sombreiro sobre a nuca O coração me cutuca Bati forte igual sincero Sinto que o sangue pulsa mais forte nas veias Parece que me arrodeia o assombro de Marte e Ferro Me criei solto, correndo pelo banhado Gritando forte com gado Dos dias de lida bruta No bato vi, extravei sonhos e mágoas Que se olvidaram com as águas das feias do reculuta Portei caminhos em culatras e fiadores Erguendo penas e amores num grito largo de veia Onde recordos e noites de calmareias Aclimatando invernias Da minha pampa sureia Onde recordos e noites de calmareias Aclimatando invernias Da minha pampa sureia Trago nos tentos poncho emalado em saudade De um tempo que foi verdade Que a cada aurora rebrota A vida passa e a mala Suerte se adossa depois Que a espora faz moça Do contraforto e da bota Nasci num rancho Quichado de Santa Fé Sou de Junco e Água Pé Caragata e Japeganga Sou do Rio Grande Meu pago retrata a estampa De touro que a fia aguanta Dos capurutu da sanga Portei caminhos em culatras e fiadores Erguendo penas e amores Num grito largo de veia Onde recordos e noites de calmareias Aclimatando invernias Da minha pampa sureia Onde recordos e noites de calmareias Aclimatando invernias Da minha pampa sureia Diz o ditado Que um gabrielense não se entrega E a raça buena não nega Quando vem ter pai pra filho Trago na alma O corpo de um peão de instância E uma tropilha de ânsias Que tempo adentro em cílio Onde recordos e noites de calmareias Aclimatando invernias Da minha pampa sureia Onde recordos e noites de calmareias Aclimatando invernias Da minha pampa sureia 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 E a raça boa